Meus amigos de Manaus, sou Raimundo Aguiar, estou aqui pedindo o teu voto, o teu apoio, a tua sinceridade. 3 de outubro, não esqueça do meu nome, como candidato a vereador, quero, nesse momento, pedir à comunidade dos Alvorada, de todos os bairros de Manaus, que se una só no elo para a vitória, a vitória de Raimundo Aguiar na Câmara Municipal e a vitória de Alfredo Nascimento e de Omar Aziz, dia 3 de outubro.